Buscar a saída é uma saída não ser O mundo é redondo e não há tapete Pra empurrar desarmonia abaixo A poeira atravessa mares Sabiás atravessam mares E o homem ainda insiste em escolhas erradas A natureza é a nossa única religião Há quem duvide, aponte ou critique Sem mais vou buscando equilíbrio Na meia xícara de café sem açúcar Já que o preço doce que eu esperava Anda meio salgado Já que o preço doce que eu esperava Anda meio salgado